Olá! Se você ama cachorros, o Meu Amigo Cão é o canal do YouTube Perfeito Pra Você. A partir de hoje, você vai acompanhar aqui no canal uma série de vídeos sobre alimentação natural, onde você vai acompanhar junto comigo uma jornada completa, desde o momento de preparativos para alimentação natural, até mesmo a transição e depois como tem sido os resultados. Ou seja, a partir de agora, eu estou começando uma mudança radical na vida da Lili, onde ela vai deixar de comer a ração industrializada para comer um alimento mais natural e preparado especialmente para ela. Se você quer acompanhar toda essa jornada, mas ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite este momento para se inscrever. Agora, caso você já seja inscrito, eu te sugiro para ativar o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo sair. Porque toda semana vai ter um conteúdo sobre alimentação natural por aqui. Nesse primeiro vídeo, eu já quero começar contando para vocês um pouquinho de como foi todo esse preparativo, toda essa decisão mesmo de trocar a alimentação. Para quem me acompanha aqui há mais tempo, ou melhor, desde o começo do canal, há 4 anos atrás, talvez se lembre que tem um dos primeiros vídeos onde eu falei sobre o que é a alimentação natural. Desde aquela época, lá em 2016, eu já pensava nessa possibilidade. Então, foi quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre esse tipo de alimentação. E claro, que eu descobri que não é uma coisa tão simples. Um ano depois desse primeiro vídeo publicado, eu fiz um curso de alimentação natural, onde na verdade, era mostrado algumas técnicas de como fazer esse alimento. E foi aí que eu percebi que eu não estava preparada naquele momento para começar essa transição. Por diversos motivos. E o primeiro deles é que sim, dá mais trabalho, já estou ciente disso, ainda não fiz nenhuma comidinha, mas sei disso. E também exige tempo para fazer e muita disciplina. Porque a partir desse momento, a alimentação está totalmente nas minhas mãos. Não é só eu ligar no pet shop e pedir para entregar um saco de ração. Então, tem toda a coisa de preparar o cardápio, comprar o alimento e então fazer em si. Confesso para vocês que para mim, o maior problema era o tempo. A minha rotina de trabalho sempre foi muito conturbada. Inclusive, tinha uma época que eu viajava muito, mas a partir do ano passado, que a gente começou a ficar mais em casa, por conta do distanciamento social, e eu comecei a reorganizar a minha rotina, de um modo que a correria do trabalho diminuiu bastante, e com certeza as viagens também vão diminuir daqui para frente. Então, eu comecei a perceber que eu teria sim um tempo, caberia esse preparo da alimentação natural na rotina. Até porque nesse período todo, eu desenvolvi aí um gosto um pouco maior para o cozinhar, que é uma coisa que eu até então, há um certo tempo atrás, e hoje também, vamos dizer, eu não tenho lá assim muitos dotes culinários não. Mas o básico sai tranquilamente. Isso é o suficiente para começar a cozinhar para a Lívia. E após todo esse período que eu estive atenta a artigos, li muita coisa, vi algumas palestras sobre a alimentação natural, eu entendi a importância de ter um veterinário, um nutricionista para me acompanhar nessa jornada. E então, no final de 2020, eu fui atrás, pedi algumas indicações lá no meu Instagram, que é o meu amigo cão, para saber dicas, né, ou profissionais, enfim, que pudessem me acompanhar nessa jornada. E foi então que me indicaram uma profissional, e eu comecei a conversar com ela e a preparar aí esse momento de transição. E para facilitar a minha vida, tanto no momento do preparo, quanto no momento de armazenar a comidinha da Lili, eu comprei algumas coisas que eu vou mostrar agora para você. Então aqui, eu coloquei todas as coisas que eu estou imaginando, que eu vou precisar utilizar na primeira comidinha da Lili. Eu ainda não fiz a primeira comida, então você vai me acompanhar aí a primeira vez, tá? O que eu acho que eu vou precisar fazer é comprar mais panelas, eu só tenho grandes essas duas, as outras são menores, panelas, porque aqui em casa é só eu e o meu marido. Então já está no meu radar que eu acho que eu vou precisar de mais panelas. Mas, o que eu comprei? Essa balancinha aqui é nova, eu paguei 30 reais já com o frete, comprei no Mercado Livre, e o legal é que ela tem esse negócio de tara, porque eu vou armazenar a minha ideia nesses potinhos aqui que eu também comprei, já passo o preço para você. Esse daqui, ó, então o que é legal? Então, você liga a balança e coloca o potinho. Tá vendo, ó, ele tem 29 gramas, né? Se eu coloco aqui tara, ele zera, então o que eu colocar aqui vai ser realmente o peso da comida, né? Ele já vai descontar o peso desse potinho. Eu comprei potinhos aqui pensando sete dias na semana, sendo duas refeições por dia. Então vão dar 14 potinhos, veio um pouquinho mais, veio 18, mas não tem problema. Eu não sei ainda se eu vou cozinhar a cada uma semana, tá? Para sete dias. Mas o primeiro mês, a transição que eu vou mostrar para vocês, vai precisar ser assim. De sete em sete dias a gente vai mudar o cardápio. Então, até para eu pegar prática, eu vou cozinhar a cada semana. Eu também comprei, eu não tinha ainda um mixer, porque muita coisa eu vou ter que cortar, principalmente legumes, né? Então eu comprei aqui esse mixer, já era uma coisa que eu queria ter e nunca tinha comprado, para poder facilitar para mim de não ter que ficar cortando manualmente. Aqui estão as duas panelas que eu estou pensando em utilizar, e eu acho que vai precisar de mais, não sei porque quando eu for cozinhar uma coisa ou outra, não vai ter espaço suficiente, né? Então provavelmente eu vou precisar de mais. E eu separei aqui também uma tábua, para cortar as coisas, uma faca, essa faca aqui eu já tinha, tá? Ela é bem boa mesmo, o fio dela é muito bom, é bem rápido de cortar. E também aqui, coisas, né? Para poder mexer a comida ali na panela e tudo mais, passar de um potinho para outro. Sei que você vai querer saber um pouco do preço, tá? Algumas coisas eu não vou lembrar, mas as coisas novas que eu comprei. Então, já comentei, né? Balança R$30,00 com o frete do Mercado Livre. Os potinhos. Eu paguei R$130,00 também com o frete, todos esses potinhos. Tem potinho mais barato, tá? Eu tentei pegar um potinho hermético já, que fica melhor, né? A conservação é de uma marca. Não sei se dá para ver aqui, mas é Dupe o nome. Esse mixer, tá? Não foi muito barato. Eu peguei numa promoção, ele R$430,00, se eu não me engano, foi o valor. Precisa de um negócio tão caro? Não precisa, tá? Tem mixer, por exemplo, que você faz na mão, né? Ele é manual. É bem mais barato e também funciona. Essas panelas, já faz tempo que eu tenho. Eu não sei quanto que está o valor delas, tá? Mas elas são as panelas do Polishop. Essa é a faca. Eu não faço ideia de quanto ela custa, tá? Eu peguei ela numa troca de mercado, sabe? Essas promoções que você vai juntando em selinhos e troca por alguma coisa. Foi assim, eu peguei um jogo de faca. Então, não sei o preço disso. Também não sei, tá? Quanto que eu paguei nessa tábua, porque eu já tenho ela há muito tempo e esse aqui também. Mas, em sites aí, de coisas de cozinha ou lojas de cozinha, vocês encontram facilmente, né? Esses dois itens aqui. A mesma coisa que eu falei aqui do mixer, né? Que não precisa ser uma coisa tão cara. Tem outras alternativas mais baratas. Serve também pro potinho. Tem potinho descartável. Eu já tentei procurar uma solução que ela seja mais permanente, né? Que não me gere tanto lixo, por exemplo. Então, eu já peguei esse potinho aqui que eu sei que ele vai durar um tempo a mais. Mas, você também pode usar potinhos descartáveis, né? Principalmente esses que é de marmita. Mesmo pra pessoa que você compra em distribuidora de embalagem. Outra coisa que eu lembrei que não tá aqui em cima, mas que a veterinária sugeriu. Na verdade, ela não me sugeriu nada desses itens, tá? Foi eu que comprei. Ela só sugeriu a balancinha. Mas, ela sugeriu pra trocar potinho que é de plástico por potinho de porcelana ou algum material parecido. Pode ser também potinho de inox. O importante é que esses materiais é mais fácil de você limpar e ele não fica tão encardido, né? Com o tempo, o potinho de plástico vai ficando, né, sugerinho aqui. E também forma como se fosse uma película que você nota, assim, que ela é meio gosmentinha. Que é por conta, né, do cachorro ficar lambendo o potinho e tal. Então, esses aqui são mais higiênicos. Eu comprei esse aqui e também não lembro o preço, tá? Mas foi na Tokstok. E é isso. São essas coisas que eu acho que eu vou precisar. Quando eu for cozinhar, eu vou gravar tudinho pra você ver junto comigo aí quais vão ser os desafios. No próximo vídeo, eu vou mostrar pra você como eu estou organizando o cardápio mensal da Lili e qual é a minha expectativa e a minha previsão de gastos mensais também. E de novo, se você quer acompanhar toda essa jornada, aproveite pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com aquele seu amigo que está doido pra saber mais informações sobre a alimentação natural e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho